A cesta básica de alimentos aumentou R$ 8,34 para o trabalhador que recebe o salário mínimo, viu? E os vilões do mês de setembro foram o óleo de soja e o arroz. Vamos acompanhar agora na reportagem do Israel Espíndola. Mais um aumento no preço da cesta básica de alimentos. É o que registrou a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O custo para o trabalhador adquirir uma cesta básica foi de R$ 492,80. Dos 13 itens que compõem a cesta, o óleo de soja e o arroz tipo agulhinha foram os que mais registraram a alta. O preço do óleo ficou 19,01% mais caro que o mês de agosto. Já o arroz tipo agulhinha ficou 4,69%. Outros produtos também registraram alta em setembro foram O tomate ficou mais caro 12,86%. O açúcar cristal 6,31%. A carne bovina de primeira 3,32%. A banana 2,66%. E o feijão carioquinha 2,37%. E para economizar é preciso pesquisar. Qual que é o segredo para tentar economizar? Vixe, o segredo para economizar está difícil. Porque a gente necessita muito do arroz, do feijão, do óleo. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar bastante. Porque sem pesquisar não dá, porque tem lugar que está barato, tem lugar que está mais caro. Eu dou uma pesquisada para ir comprando. Não tem como. E o percentual do salário mínimo para comprar esta cesta básica ficou em 50,98%. Um aumento de 0,88% comparado ao mês de agosto. Já a cesta básica familiar teve custo de R$ 1.478,40. Alta de R$ 25,02 em relação aos valores obtidos em agosto. Este valor representa 30,21% do salário mínimo necessário. Estimado em R$ 4.892,75. Este valor é o que o trabalhador deveria receber para atender o seu custo de vida com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Entre os itens de maior alta destacam-se o óleo de soja, cujo percentual foi de 19,01% e a quarta alta consecutiva. O preço médio do óleo está na casa dos R$ 6. Outro item com alta expressiva foi o arroz, 4,69% e preço médio do quilo do cereal na casa dos R$ 4,02. Outro item com alta expressiva foi o arroz, 4,70% e preço médio do quilo do cereal na casa dos R$ 0,02. E aí E aí Obrigado.